Olá! Seja bem-vinda mais uma vez ao canal Família do Cerro Rebocho. Eu sou a Manaína e tenho aqui a minha bebejinha, que é a Jenny. Diz lá, Jenny. Olá! Olá! A bebejinha. Bem, hoje é dia 2 de maio, é o dia em que o Portugal celebra o dia da mãe. Aproveito este momento, queria desistir parabéns a todas as mães em Portugal. Eu não sei se outros países celebram também o dia da mãe ao mesmo tempo ou não, mas aqui em Portugal, celebramos hoje, o dia está muito lindo, está com sol, onde todas as mães podem sair para celebrar o dia da mãe com os seus filhos. Mais uma vez, quero desistir ou quero dar parabéns a todas as mães no mundo, principalmente aqui em Portugal e também as mães que eu conheço como a minha mãe, Inês, que está em Timor. A minha sogra, Maria, está em Portugal, a minha irmã, Betty, que está em Inglaterra, a minha amiga Florbella, com os dois filhos aqui em Portugal também, sozinha, e também as mães que estão com os seus filhos. Bem, bem-vindos ao meu canal, família de serem bocas, minha irmã, muito com a minha irmã, mas aqui em mim, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã e a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã. e no canal, por favor, volte-se antes de continuar este vídeo, clique no botão vermelho para deixar de subscrever para ajudar a me suportar. O vídeo aqui, além de desejar parabéns para o meu vídeo, que é o que está acontecendo em todos os presentes, que é o que você está fazendo, e aproveite o momento de abrir a mão para o botão 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 para Agora está louco, então é presente do si Jennifer, minha alho e a minha escola, com a professora Tira. Ai, que lindo! Que bonito! É a mãe com a Jenny! Mostra, vamos mostrar? É assim, eu apresentei o si Jennifer, minha alho e a minha escola, minha alho e minha pinta, minha maca-cola, que é a ajuda a nossa professora. Né filha? Obrigada, minha amore. Obrigada, minha mãe. Bem, William, nós estamos aqui, mas vamos falar agora também. Também vamos falar sobre ela e vamos falar sobre ela, mas vamos falar sobre essa oportunidade. Também, nos vamos falar sobre a minha fito com a professora Tira. Antes, a minha barra, minha avó, mas tem uma coisa alheia com as minhasicas e o dinheiro que nós mesmo nasib Raptor, num com o dedo d' loading para nós, mas essas nylonas têm de bastante respeito. Respeito eu mesmo neles como aqui e minha am جbody tem que fazer a minha стоит. Minhas mã sofre SustainLock em Portugal e acontece o time com as minhas artes. o presença e Tira pode pagar a sua bolcha. Mas chega lá para a minha aula. É o Tira novamente aqui, paramos a sua escolha e passa a nossa cujota. Quero, agora eu consultanto comoettu que tenha alguma gardenie com a colega Tira. Obrigada, meu amor. Obrigada, amor. Agora eu vou a unboxing de Michael Dutbahara, amor. Vai lá ver a tua foto, filha. Boa! Bem belo ser a caixa, né? Mais três coisas. Mais o tripé. E depois a minha ring light. Ah, que coisa, né? Fura-gloss. E depois a minha tapete ou a minha lair. A minha lair é a mesma coisa. Rápida não. Agora eu vou a engordir. Ei tem tudo. Ei láっぱ daqui. Aí tem algum número. tamanho, né, Paz, Paz, branco, branco, assim, a minha, uma lirinha, na economia, manos. Obrigada! Muitos, muitos dias de vida da minha mãe. Obrigada, minha mãe. Vamos ver. Obrigada, filho. Muito obrigada. Vamos ver o que tem aqui pra mim. Ai, o coração, tão bonito. Ih, falta mais um, com o dia que eu não penso. Tem um gancho, não é peixe, um peixe. Espera aí, espera aí. Vamos ver, vamos lá. Querida mãe. É muito linda. linda. Adoro tu. Feliz vida da mãe, pequinhas, Willem. Obrigada, príncipe. aqui. É presente, né? É presente, né? É presente, né? para a gente. É presente, né? É presente, né? É presente. É presente, né? É presente, né? É presente, né? Então, já tol. E ainda não, é padre. Se cause aí, meusetzt. Mezul, né? Um, eu shepherd. É que nesse vídeo, né? Um, eu souäm, seri. Ó eu só22. Tchau, tchau, tchau